E continua internado em estado gravíssimo o soldado Rafael Brusadim Rezende, de 34 anos. Ele foi baleado na barriga e também na cabeça, depois de reagir a uma tentativa de assalto em São Paulo. Rafael Brusadim, que é de Rio Preto, estava de moto quando foi surpreendido por dois homens em uma outra motocicleta. Ele desceu da moto e a partir daí começou um tiroteio. Neste momento, o policial é baleado na barriga. Douglas da Silva de Oliveira, de 18 anos, foi atingido e caiu perto da motocicleta. O comparsa dele, um adolescente de 16 anos, também foi atingido pelos disparos. Ele correu e foi capturado pela polícia, a poucos metros do local do crime. Machucado, o soldado senta na calçada e tenta pedir ajuda pelo celular. Mas Douglas se levanta e o surpreende. Ele pega a arma do soldado, que estava no chão, e atira na cabeça dele. O policial foi socorrido e levado para um hospital de Itaquera, onde segue internado. Os bandidos estão à disposição da justiça.